Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Kais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês mais novidades sobre a nova atualização do MCP E se vocês gostam de novidades aqui no canal, já peçam muito o seu apoio deixando aquele like seu maroto que é super importante E também inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos e novidades E a marca o sininho também pra você receber o vídeo assim que sair, beleza? E vamos lá galera, a novidade que eu tenho hoje é uma novidade muito fera mesmo E que muita gente tava perguntando se também iria vir para o Minecraft Pocket Edition na nova atualização Bom, é relacionado aos foguetes né, aos fogos de artifício E quem falou pra gente foi o perfil do MCP Beta 1.2 Se você não conhece, o link vai estar aqui na descrição pra você tá conferindo Aconselho a vocês que sigam ele, porque ele traz bastante novidade pra gente Porque ele tem contato direto com os desenvolvedores, galera Ele conversa com os desenvolvedores e passa as informações pra gente, ok? Então, ele disse bem assim em seu Twitter hoje Com fogos de artifício finalmente sendo apresentado como novo recurso em asas de elytra no MCP 1.2 Que você terá a capacidade de aumentar Bom galera, é o seguinte, essa tradução ficou um pouco errada Mas eu vou estar aqui explicando pra vocês o que ele quis dizer nesse tweet Ele quis informar pra gente que as asas de elytra vai ter aí um novo recurso na versão 1.2 Onde você vai conseguir voar infinitamente com ela tendo fogos de artifício Isso mesmo, quando você tá voando assim que você soltar o fogo de artifício Você vai ser impulsionado e não vai tá perdendo a altura, tá? Você vai ter aí um voo infinito enquanto você tiver fogo de artifício na sua mão Galera, esse é um recurso do Minecraft PC que tá vindo para o Minecraft PE E que muita gente tava perguntando se iria chegar pra nós também E foi confirmado aí pelo MCP Beta 1.2, beleza galera? Então, basicamente, essa é a novidade de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe, deixa aqui o like, que é super importante Compartilhem com os amigos e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam aí dessa novidade Que, mano, quem usa elytra vai curtir bastante Porque vai conseguir dar um voo infinito em seu mapa no Minecraft Pocket Edition Mas é isso, galera, inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo